Sentada na porta Chorava, mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena no mesmo instante sorria pra mim Aquela menina era a felicidade Que eu tanto esperei, mas não tive coragem E não lhe falei do meu grande amor E agora por onde ela anda eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente sorrir Sentada na porta Em sua cadeira de rodas Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena no mesmo instante sorria pra mim Aquela menina era a felicidade Que eu tanto esperei, mas não tive coragem E não lhe falei do meu grande amor E agora por onde ela anda eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente sorrir Tudo eu daria pra ver novamente sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra viver esse dia